Olá! Quem acompanha o canal já percebeu que eu, de fato, gosto de cinema. Não que eu tenha nada contra filme pipoca, sabe? Tipo, Vingadores, que você senta com um baldão de pipoca, assiste, vai comendo pipoca e tipo, ó, mó legal. Mas eu gosto mais ainda de filmes que me obrigam a prestar atenção no que tá acontecendo e pensar no que eu acabei de assistir pra que eles façam algum sentido. A razão pela qual eu me considero privilegiado é porque eu consigo lembrar exatamente quando foi que esse gosto nasceu em mim. Foi em 96 ou 97, eu tava zapeando o canal na TV a cabo e aí eu vejo aquele careca do Duro de Matar, todo ensanguentado, procurando uma arma. Aí o Paulo falou, isso aí parece filme de ação, hein? Esse cara do Duro de Matar era um filme da hora. Vamos ver até então. Eu só assistia, sei lá, filme de ação, máquina mortífera, desenho da Disney. Vamos ver qual é esse filme aí. Tanto que eu lembro, eu lembro que eu fiquei, nossa, que vacilão, o cara tá procurando uma arma, preferiu pegar uma espada do que uma motosserra. Completamente maluco, cara, ué. E aí passa mais alguns minutos, ele matou lá os bandidos e aí ele tá com a mocinha, que deve ser a triste principal do filme, né? Na moto, indo de moto com ela na garupa, rumo ao horizonte. Ah, é, pô, que pena que eu peguei o filme no finzinho. É, paciência, depois eu vou atrás. Aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Ao invés de subirem os créditos, como acontecia em todos os filmes que eu tinha visto até aquele momento da minha vida, corta para o maluco do... Olha quem está falando? Junto com um homem negro de terno, gravata e cabelo enroladinho. Os dois terem gravata, com arma tal, no tiroteio. Eu tipo, ih, maluco, não tinha acabado o filme? O meu filme não era com o Bruce Willis? Esse filme, mas o quê? E foi aí que a minha mente foi aberta para a possibilidade de que existem filmes que você precisa pensar para que eles façam sentido. Esse foi o meu primeiro contato com Pulp Fiction. Na época, eu não sabia quem seria o nome do filme, eu não sabia a brilhança do filme, eu não sabia nada do filme. Alguns anos depois, eu reencontrei esse filme, consegui sentar para assisti-lo de uma vez só. E galera, que filme? É sobre ele que a gente vai falar hoje. Esse vídeo, originalmente, ia ser sobre a carreira do Quentin Tarantino. Mas eu gosto tanto mais de Pulp Fiction que dos outros filmes de Tarantino, e eu acho Pulp Fiction um filme tão importante e relevante historicamente que eu falei, quer saber? Vou fazer um filme sobre Pulp Fiction, que é o assunto que eu realmente quero falar a respeito. E se der na tela, se a galera quiser, talvez, quem sabe, mais um dia ali na frente, eu faço sobre toda a carreira do Tarantino. E aí eu pulo a parte do Pulp Fiction, eu resumo bastante a parte de Pulp Fiction, que seria esse vídeo que está sendo feito agora. Como de praxe, apesar do filme ser de 94, não vai ter spoiler nessa análise, ok? Dentro do possível. A gente está falando de um filme que é um dos maiores ícones da cultura pop dos últimos 20 anos. Então eu não acho que eu vou conseguir 100% eliminar todos os spoilers. Mas eu não vou estragar nenhuma surpresa para quem não viu o filme ainda. Se você não viu, recomendo que veja, viu? Mas pode assistir esse vídeo sem preocupação, que está seguro. E de verdade, a ideia de fazer um vídeo falando do Tarantino não é completamente sem sentido. Parte da brilhança de Pulp Fiction está inserida em quem o Tarantino é e o que ele fez. O Tarantino, ele tinha ganhado uma graninha com o Cães de Aluguel, seu primeiro filme. E ele investiu essa grana no que eu considero sua obra-prima. O Tarantino, ele não é exatamente Flor que se cheire. Tem um monte de polêmica ao redor dele, que não é nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Tem um monte de polêmica sobre ele. Uma das polêmicas é que, na verdade, não foi ele que escreveu Pulp Fiction sozinho. Mas uma parada que eu já vi ele falar é que a ideia original de Pulp Fiction é que fossem três histórias feitas por três diretores diferentes, três curtas, feitas por três diretores diferentes, organizadas em um filme de uma hora e meia. Ele fez isso com o Robert Rodrigues, em 2007. É... Planeta Terror, se não me falha... Planeta Terror barra Prova de Morte, se não me falha a memória. Mas nessa época, ele não era podre de rico. O que ele tinha era oito milhão que ele ganhou com o... com o Cães de Aluguel, que ele resolveu investir nessa nova ideia dele. Pulp Fiction conta três histórias e meia. Tem um rabicho assim que é o começo de uma quarta história, mas que não vai pra lugar nenhum. E é... Só que a brilhância é que essas três histórias estão todas entremeadas. O filme não segue uma ordem linear. A primeira cena do filme não é a primeira cena cronologicamente. Até aí tudo bem, várias vezes começa com flashback. Mas a última cena do filme também não é a última cronologicamente. E as cenas estão todas fora de ordem. O filme conta três histórias. A história de Vincent Vega e Jules Winfield, que são o John Travolta e o Samuel L. Jackson. A história de Mia Wallace, que é a Uma Turma. E a história do Butch Coolidge, que é o... o Bruce Willis. Essas três histórias constantemente se embaraçam uma na outra. Todas as personagens que eu falei, eles se conhecem. Eles se veem, eles se falam, eles interagem uns com os outros. E o filme muito espertamente não coloca as histórias no ordem cronológica. Teve um maluco em 2011 que ele fatiou o filme e reeditou para que o filme seguisse o ordem cronológica. E a qualidade dele afunda. Mas afunda igual pedra. Essa ideia de fazer o filme fora de sequência é parte do que torna para um vídeo tão brilhante assim. Porque você... O fato do filme estar fora de sequência te impede de sentar, baixar a cadeira e simplesmente botar a mão em cima da pança e assistir o filme. E tipo, não estou assistindo. O filme está vindo e eu só fico babando. Não, 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 não. Você precisa pensar no que esse filme está falando, cara. Você precisa prestar atenção, senão você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Se você tenta tratar Pulp Fiction como um filme pipoca, ah, você tem uma hora e meia de gente gritando e sangrando e vários palavrões. E nada faz muito sentido. Talvez você pudesse considerar um filme como o Four Rooms, que são várias, várias curtíssimas metragens, várias historinhas de dez minutinhos. Mas se você para, senta, presta atenção, você começa a falar, epa, peraí, essa cena, na verdade, esse cara que ele está falando é aquele cara daquela outra cena lá de trás. E aquele que ele falou na cena lá de trás é o cara dessa cena aqui da frente. Meu Deus do céu, existe uma história única aqui nesse meio. E essa é a brilhância. Você consegue acompanhar uma única história em Pulp Fiction, mas isso exige que você preste atenção. Acompanhe, pegue os detalhes, o filme não vai pegar na sua mãozinha, e levar para onde você quer. Eu acho que essa é a brilhança do Tarantino, essa é uma das brilhanças do Tarantino nesse filme. E eu não posso deixar de falar o quão genial ele foi. O Tarantino nessa época era basicamente um ninguém. Ele era um roteirista de aluguel que fez um filme e aí tem essa ideia com um script longo pra caramba, enrolado pra caramba, vários diálogos necessário. Mais de um estúdio recusou a fazer Pulp Fiction porque você tá louco, cara, é um filme de uma hora e meia com 160 páginas de roteiro. Pra que você tá conversando tanto? Esse filme é drama? É isso? É monólogo? Não. Então, na verdade, essa é, eu diria que é metade da brilhança do Pulp Fiction são essas ideias malucas do Tarantino. Você juntar a edição não linear com esse excesso de diálogo. Porque o Tarantino, o Tarantino consegue fazer o diálogo de uma maneira que ao mesmo tempo que ela é cômica, ela é razoável, avança o plot e apresenta os personagens. Não faz muito sentido. Nossa, cara, mas é uma cena em que dois assassinos de aluguel estão indo matar o sujeito. Por que cargas d'água eles estão conversando sobre como é o McDonald's na Europa? Que sentido isso faz? O sentido que isso faz é que traz realismo à cena. Se você... Até Pulp Fiction, todos os personagens de filme ou eram o gran fodão que sabe tudo ou eram o gran babaca que não usa porra nenhuma. Em Pulp Fiction, eles são pessoas. Então, assim, quando eu vejo os dois assassinos de aluguel conversando sobre como é o McDonald's na Europa, eu já entendo. Esses dois caras são amigos há muito tempo. Eles não se veem há muito tempo. Apesar do trabalho que eles têm que é de cometer um assassinato, eles estão conversando e não estão se revendo depois de muito tempo, cara. Tem uma longa cena na qual o cara está brigando, dá um xilique homérico porque o outro cagou ele todo de sangue. E, tipo, dá xilique, xilique. Mas isso não avança o plot em nada. Elba, como você está falando que isso é bom para o plot? Não faz sentido. Você já conhece os personagens, você já sabe o que aconteceu, sabe por que ele está coberto de sangue. Tá, é alívio cômico, mas não, ele não está dando um xiliquinho engraçadinho. Ele está putíssimo. E ele fica uns bons cinco minutos nisso, não faz sentido, é muito longo, não tem timing comédico, não tem timing cômico. Mas, é realista. Eu não sei quem você é e eu não sei por qual razão você me cobriria de sangue, mas se alguém me jogar um balde de sangue, eu vou ficar muito puto, muito bravo, muito bravo. E, não importa se você seja meu amigo, se minha mãe me der um banho de sangue, eu vou ficar um arara com ela. Faz sentido. Pulp Fiction, não é um filme de ação. Eu não sei nem se ele qualifica como um drama. Ele é uma comédia de humor negro barra thriller que era para ser uma história de filme noir que terminou não ficando assim. É uma coisa única do cinema e esse roteiro do Tarantino é de uma brilhância. Ele consegue pegar. Se você fizesse a história de Pulp Fiction como os filmes eram feitos na época, o filme teria 20 minutos. O filme seria um curta-metragem e não seria nem digno de nota. Mas quando você junta essa contagem de história não linear com esses personagens muito bem trabalhados através do diálogo e o Tarantino é um mestre do diálogo, existe toda uma discussão a respeito de como o Tarantino abusa de termos homofóbicos e racistas e preconceituosos que ele se defende dizendo é assim que as pessoas falam. É assim que uma pessoa nessa situação falaria. E muita gente defende ele por isso inclusive o próprio Samuel L. Jackson que não considera ofensivo a quantidade de vezes que usa nigger na obra do Tarantino. Mas e aí? Eu falei que metade da brilhância é essa edição não linear e esse diálogo que avança a história enquanto apresenta os personagens. E a outra metade? A outra metade é a aula de cinematografia que o Tarantino faz. Muitos postos como falei Pompichu é muito popular e existem pôsteres de várias cenas específicas e temáticas do filme mas eu realmente acho que não tem cena nesse filme que não dá pra virar um pôster. Toda fotografia é tão cuidadosa tão trabalhada tão elaborada tudo é pôster todas as cenas toda a forma todo o enquadramento a maneira como o carro entra na cena a maneira como o carro fica na cena a maneira como a câmera está no painel de instrumentos ou como ela está de trás pra frente todos os enquadramentos os ângulos são interessantes a posição é interessante quando é conveniente a câmera afasta quando é conveniente a câmera chega muito perto e o Tarantino é muito muito bom ele tem uma visão muito boa pra fazer isso diferente de mim e aí você entra com as pegadinhas as referências que ele usa através de todo o filme o Tarantino ele replica tomadas específicas de diretores famosos por exemplo a cena em que o Marcellus Wallace vê está atravessando a rua e olha pro motorista do carro isso é uma referência direta a Alfred Hitchcock em Psicose tem um personagem que faz exatamente a mesma coisa do mesmo jeito no mesmo lugar é uma referência pra quem pira no cinema fica tipo mas mesmo pra quem não pira no cinema ora essa ele está copiando tomadas daqueles que são considerados os grandes mestres da arte se eu faço igual ao grande mestre da arte a qualidade do meu trabalho também fica muito boa outro exemplo de cena brilhante é o John Travolta ele ficou famoso e nominado ao Oscar John Travolta foi um dos atores mais novos a ser nominado pra o Oscar de melhor ator por causa do embalo de sábado à noite e por causa de embalo de sábado à noite e gris no tempo da brilhantina o John Travolta ficou bem famoso como o cara que dança e o cara de fato dança pra caramba tem uma cena em Pulp Fiction em que o John Travolta dança com a Alma Turman e uma galera ficou pensando ah é claro né pô é óbvio o cara contratou o John Travolta tem que fazer uma cena de dança contratar o John Travolta e não fazer uma cena de dança seria como você contratar o Schwarzenegger e não fazer nenhuma cena que ele levanta peso você está desperdiçando o potencial do ator não é verdade o Tarantino já falou que a cena de dança já estava no script antes do Travolta sequer fazer a audição pra quem sabe demonstrar interesse no papel a cena de dança é baseada em um filme do Godard e a dança os passos da dança são copiados exatamente do filme 8 e meio do Bellini filme preto e branco italiano antiquíssimo como eu disse pra quem conhece acompanha vê a cena e fala caraca mano isso é Bellini esse cara está copiando em Bellini que da hora pra quem não conhece bom o Bellini já é um diretor famoso se o cara fez igualzinho também é famoso ah mas então o Tarantino ele é só um copião você está falando isso que o Tarantino não cria nada ele só sabe copiar os dos outros não a beleza do Tarantino é justamente a forma como ele consegue pegar todas essas referências famosas do cinema e colocar com a sua roupagem ele não simplesmente não é que nem Stranger Things que simplesmente joga referência uma atrás da outra e fica as referências por isso mesmo você junta isso a brilhância de roteiro dele a brilhância do script a brilhância da edição e aí sim você tem uma história coesa interessante e tecnicamente brilhante o Pulp Fiction foi feito com 8 milhões e meio de dólares se você acompanha qualquer coisa do cinema você sabe que isso é troco do pão eu acho que isso é menos dinheiro do que só o Robert Downey Jr ganhou para fazer Vingadores qualquer um deles o filme inteiro foi feito com 8 milhões e meio de dólares o grosso dessa grana foi para pagar o Bruce Willis que era o único famosão de verdade que estava top top na época assim que o filme foi lançado nos Estados Unidos ofereceram 11 milhões de dólares pelo direito de distribuição internacional já começou no azul o filme veio a faturar 200 milhões de dólares esse filme foi o filme que fez o Tarantino perceber que ele nunca mais vai ter que trabalhar na vida sucesso absoluto estrondoso eu não acho que eu conheça alguém que não goste desse filme eu até conheço pessoas que não acham que esse filme é o melhor filme de todos os tempos eu até conheço gente que acha que esse filme não é um dos 10 melhores filmes de todos os tempos mas daí para dizer o filme é ruim sinto muito e você você aí que estava digitando isso nos comentários já te vi e eu sei que é troll pode escrever deixa o comentário que ajuda o canal mas eu sei que é trollagem não vou nem reclamar nada o filme é de uma brilhância única o Tarantino quando ele exibiu pela primeira vez no festival Palme d'Or ele comentou que ele estava nervoso que os críticos ficaram meio tipo atônitos não sabiam como reagir mas aí ele foi lá e ganhou o festival então beleza ele ficou o melhor filme de todos parece que deu bom que deu certo e ao mesmo tempo que o filme apela muito para racismo e homofobia como é um padrão do Tarantino por assim dizer ele é de vanguarda no sentido de quão inclusivo ele é o filme tem homens negros que são capachos e tem homens negros que são poderosíssimos o filme tem mulheres que são paus mandados de seus maridos e o filme tem mulheres que dominam e governam isso não é comum para um filme de ação e eu vou dizer só como ação por ser um filme que inclui tiroteios não é comum diabos até hoje não é comum em filmes noir que era para ser tecnicamente o gênero de Pulp Fiction em filme de ação não era comum na época mas e também não é dizer que toda mulher do filme é bravona e fortuna e poderosa e empoderada não, não, não porque no mundo nem toda mulher é brava e forte e empoderada existem existem pessoas pacatas existem pessoas retraídas e o Pulp Fiction ele tem muito bem isso como gente de todos os gêneros e backgrounds étnicos aparecem de várias formas você tem um homem branco empoderado e você tem um homem branco capacho você tem um homem negro empoderado você tem um homem negro capacho você tem a mulher empoderada e você tem a mulher capacho mas e a mulher negra? curiosamente o Tarantino ele chegou a escolher uma atriz negra para o papel da Jodie que é a mais capacho de todas as mulheres mas ele mudou de ideia na última hora porque ele não conseguia ver aquele mulherão bravo daquele jeito sendo tratada como capacho essa foi a atriz que foi ganhou o papel o papel destaque o papel título em Jackie Brown então isso é a mesma coisa que o Mel Brooks faz você pode empoderar aqueles que são na minoria mas você subjulgar aqueles que já são subjugados na vida real você tem que fazer com muito cuidado porque é uma linha muito tênue entre ser brilhante e ser de péssimo gosto Pulp Fiction não é um filme não é um filme água com açúcar ok tem ele não envelheceu 100% envelheceu bem eu assisti o filme logo antes de gravar essa análise ele envelheceu bem com algumas exceções tem umas piadinhas homofóbicas que não pega muito bem hoje em dia que na época passava batido tranquilamente mas no contexto faz sentido tem algumas piadas racistas que nos anos 90 ninguém ia nem perceber mas de novo hoje em dia faz sentido para um filme de 94 não ele não passa no teste Beth Del mas ele é ele tem bastante preocupação em inserir a mulher como mais do que simplesmente decoração as personagens as personagens femininas são uma força motriz no filme e a maneira como tudo isso é embrulhado é de novo desculpa se eu estiver soando repetitivo mas é difícil falar desse filme sem dar spoiler sem passar em muito mais do que dizer é brilhante é tudo brilhante o enquadramento é brilhante o roteiro é brilhante os cortes são brilhantes os atores são brilhantes diabos os atores meu Deus do céu eu não sei se eu acho que ele pegou por acidente porque eu não acredito que um ser humano consiga acertar tão bem acertado na mosca na escolha dos atores o John Travolta estava no fundo do poço quando foi gravar Pulp Fiction o John Travolta ele começou a brilhar nos anos 70 ele começou em Carrie A Estranha e descobriu que ele era o deus da dança com o embalo sábado à noite também ganhou uma tonelada cúbica de dinheiro com o Greasy no tempo da bilhantina nos anos 80 o Travolta só fez merda o Travolta não fez nada de bom nos anos 80 a maior fonte de renda dele nos anos 80 foi aquele filme Olha Quem Está Falando e assim em 92 o Elbin é criança já viu esse filme infantil e achou uma merda e aí beleza mas o John Travolta ele era conhecido então como o cara que dança e que faz a comédia romântica é isso aí ele é o cara que faz comédia romântica e dança e aí o Tarantino vai lá e coloca ele no papel de um assassino de aluguel e um assassino de aluguel rico o que quer dizer quer dizer que ele é bom do que ele faz subitamente o Travolta mostrou que ele é um ator muito melhor do que ele parecia ser ele mostra que ele tem um range ele consegue ser bravo ele consegue ser intimidador ele consegue ser assustador ele consegue ser desesperado a cena da overdose diabos a cena da overdose é um trabalho de atuação de todos os envolvidos ali ó o Samuel L. Jackson esse não é o primeiro filme dele mas ali ele mostrou quem ele é esse foi o filme que fez o Samuel L. Jackson deixar de ser mais um negão de Hollywood pra ser bad motherfucker ali foi que botou o Samuel L. Jackson no mapa ele mostrou todo o seu range toda a sua capacidade expressão facial e corporal projeção todos os atributos de um ótimo ator ficaram muito claros além do Pulp Fiction a diabos o Tim Roth já tinha trabalhado tem uma galera que já tinha trabalhado com o Tarantino em crens de aluguel e que volta em Pulp Fiction como o Tim Roth o Steve Buscemi o Michael Madden não entrou mas o o Harvey Kistel Harvey não o Mr. Wolf é Kistel é Kitel o sobrenome não lembro o primeiro nome dele atores de ponta e toda essa galera eu acho que a melhor forma de dizer é o seguinte o filme tem 54 atores desses 54 atores 50 deles são conhecidos por esse filme como assim conhecidos por esse filme se você vai no IMDB vai no banco de dados de atores e você clica no nome do do Samuel L. Jackson vai lá aparecer o filme que deixou ele famoso Pulp Fiction John Travolta não foi John Travolta foi em bala do sábado da noite mas Pulp Fiction foi quem mostrou pro mundo que ele não era só um ator de comédia romântica o Matt Turman quem ficou famosa por causa de Pulp Fiction o Vin Grames Pulp Fiction galera todo de 54 atores tem 4 pessoas que não foram levadas a fama por causa de Pulp Fiction e tudo ah meu Deus do céu eu é claro os atores são bons mas aí se junta o Samuel L. Jackson foi um péssimo ator em Star Wars por quê? porque o George Lucas não sabe dirigir o Samuel L. Jackson foi nominado nominado um Oscar pro Pulp Fiction por quê? porque o Tarantino dirige muito bem e escreve muito bem e mostra muito bem ele é um filme politicamente correto porque ele não tem nenhum excesso de violência não tem não tem gore na tela não tem não tem não tem sexo aparecendo não tem explícito mas a galera fala de violência de sexo o tempo inteiro tem uns relanças de violência tem um flash de uma cabeça que explodiu tem o flash de uma bunda sendo utilizada pra fins exclusos quem viu o filme sabe exatamente do que eu tô falando mas é um filme que dá pra assistir com adolescente é um filme que dá pra dá pra ver com o pai tá ligado? e eu gosto muito do filme ele consegue ser um filme tão limpo quanto dá pra ser quando o tema do filme é sexo e violência e eu postulo o tema do filme não é sexo e violência esse é um filme sobre honra e redenção mas essa é a minha opinião eu não acho que eu preciso explicá-la se você assistir o filme você vai ver porque tem um tema de redenção e vai ver diabos todo o arco do Bruce Willis é a respeito de honra então eu não vou não pretendo fazer uma segunda análise do vídeo com spoilers espero que vocês tenham se divertido se você curtiu deixa o seu joinha se você não curtiu deixa o seu desjoinha se você não viu Pulp Fiction cara você tá perdendo tempo ou mina sei lá você tá perdendo tempo corre lá tem no Netflix o filme é brilhante envelheceu como um vinho bem armazenado quer deixar um comentário? quer falar alguma coisa? quer me corrigir alguma coisa? põe nos comentários aqui embaixo eu vou só ignorar a galera que fala Pulp Fiction uma merda e ponto final porque desculpa é troll e se você mas se você tem uma discussão a colocar aqui embaixo vambora adoro e finalmente se você gosta do tipo de trabalho que eu faço e quer me ajudar a fazer mais tem um link pro apoia-se também aqui na descrição através do qual você consegue dar uma ajuda financeira pro canal qualquer um real que dá cara com 70 mil inscritos se cada um me desse um real eu conseguia viver disso e fazer vídeo todo dia mas eu não espero que de verdade isso aconteça então quem puder não sinta obrigado mas quem puder por favor toda ajuda é muito bem vinda pessoal espero que tenham se divertido e até a próxima tchau tchau